Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem aqui na área com mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal o vídeo de react sobre animações de Five Nights and Threads Security Breach. Eu sei, eu sei que vocês estão vendo aqui do lado a Mommy Long Legs de Bob Playtime, mas é que é o seguinte, nessa animação aqui que eu escolhi é um copilado de animações que eu estou trazendo, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de animações aqui de Five Nights and Threads, vocês vão curtir. Nesse, eu vou explicar cada um deles que vai aparecendo. Antes de tudo, todos os vídeos que a gente vai assistir vão estar na descrição para vocês estarem indo lá e conferindo também muitos outros vídeos dos canais que a gente vai assistir. Lembrando também que dá uma conferida aqui no canal, todos os dias são postados diversos vídeos legais, garanto-se que vocês vão curtir. Se você gosta de Pop Playtime, Five Nights and Threads, animações legais e reacts bacanas, dá uma conferida aí no canal, garanto que vocês não vão se arrepender. Galerinha, é o seguinte, o primeiro vídeo é de um canal que eu já queria ter trago há muito tempo, mas eu tenho muito medo de assistir as animações deles, porque tem umas musiquinhas legais e podem dar problema com o YouTube. Então, se por acaso você está assistindo esse vídeo e estiver sem som, é porque o YouTube cortou. Já estou logo avisando aí que se der problema, é por causa disso. Esse primeiro vídeo aqui, lembrando, é uma mistura de Five Nights and Threads, Gregory e Freddy, e no universo de Pop Playtime, mas com uma pegada muito humorada de nosso querido Uphead. Tá bom? Vamos embora. Peraí, 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 eu não entendi nada. É muito rápido, cara. É muito rápido as animações, cara. É um minuto que mostra muita coisa. Peraí, vamos voltar aqui. Mommy Long Legs aparece, hein? Dropou um telefone. Apareceu a Kissy... Apareceu a Kissy Missy, porque ela está com ciúme, porque a Mommy está com Huggy Wuggy. Toma empurrada na cara, agora, agora, entender, agora, entender, 10 de 10 dessas animações. Olha só isso aqui. E o homem por trás do ruim, começando como? Simbora. Agora sim, agora é Five Nights and Threads, simbora. Papai. Café da manhã, pizza. Pírola? Nossa, pro véi, né? Cuidando do véi. Eita! Muito bom! Muito bom! Vini tá atacada nessa animação, cara. Cuidando dele na cadeirinha de roda. Esse meme aí que virar desazou demais, cara. Já apresentei aqui um mod sobre ele de cadeira de roda. Estão aí dando uma volta no Pizza Plex. Ou rolê aleatório aí, só vota o Ronaldinho. Ô, louco! Altas travessuras. Certo. Mandando aquele gingado. Brincando aí. Vai terminar de quebrar o resto. Ok. E ele de cadeira de roda. Muito bom, cara. Eita! Onde é que tá o... Cadê o garoto? Eu sei lá. Olha o Gregory. Até que, enfim... Ele tá parecido com o Gregory do jogo, né? Roxy e Freddy. Mount. Com ciúme. Só o resto. Jika. Coitados. Por que só eles dois assim? Vamos ajudar eles. Tá. Peças e serviços aí. Tá, eu tô com dó da Chika, cara. Gregory. O Gregory completo. Ah, duas horas depois. Ah, não. Ok, tá. 100%. Mas pareciam as peças do Bonnie. Done, Superstar. Motion trigger. Ah! Circus gallery vent. What was that? What is that thing? Gregory. Fique quieto, é melhor. Se comporte. Tem gente assistindo. Tem crianças assistindo esse episódio? Oh, um. Eita, trouxeram os animatronos do ruim do FNAF 2. Oh, Foxy. Atacado. Controlando. Procure o garoto. Pizza. Ok. Tá. Tá pedindo aquele likezão bravíssimo. Lembrando que o link original do vídeo vai estar na descrição. Pra vocês estarem lá e conferindo também essa animação. Bora pra próxima aí. Simbora. 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 O que é isso? Cinema. Beleza. Alguém de cabelo de roda só pode ser o homem. Nossa. Que deselegante, cara. Que delicadeza. Só o resto. Tá vivo ainda? Você tá vivo ainda? Vixi, vai matar ele agora. Vai controlar o Fred, será? Ué, não entendei nada. Não entendei esse final. Esse final foi muito esquisito. Se alguém entendeu alguma coisa, deixa nos comentários, tá bom, pessoal? Vai lá. Vai lá nos comentários e me ajude, porque eu tenho probleminha com esse tipo de vídeo aí sem entender nada. Simbora. Essa daqui, pessoal, é a nossa última animação, tá? Eu sempre volto. Beleza. Não tem legenda, não. Opa. Estilo Sayajin. Já tomou uma surra do Fred? Bonny, boxeador. Legal, gostei. Olha, gostei. Deveria ter a área de boxe do Bonny. Nossa. Tiro de Rocky, o Mount. Já tô ficando com dó dele. Só que não. Isso. Que aleatoriedade é essa, cara? Colocaram o Sunrise dirigindo ali, mano. Que legal. Roxy e Shika. O que ela tá segurando, mano? Uma katana, né? Uma katana! Kamehameha! Nossa! Awesome. Eu não falei pra vocês que no próximo a gente vai ver Megazord, vai ver animatronics soltando Hadouken. Vai ter tudo, velho. Vai ter até a aldeia da Vila da Folha dos animatronics. Olha o Hazengan. Não acredito. O menino, eu não falei pra vocês. Eu tô falando pra vocês que o negócio aqui tá chegando em outro nível. Estilo Naruto. Os bichos tão super atacados, mano. Galera, seguinte, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Espero demais que vocês tenham curtido. Não esqueçam de ajudar deixando aquele like. Se inscreve, ative as notificações que só assim o YouTube entende que vocês gostam e recomenda o nosso canal pra outras pessoas. Assim... Ah, sim! Nossa, a dicção tá 10 de 10. Desculpa. Assim outras pessoas irão conhecer nosso trabalho e irão também curtir nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o nosso próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri